Oi, gente! Hoje eu quero dar um recado super importante. Estamos em uma fase crítica da pandemia e é um momento em que precisamos estar atentos com a nossa vida e com a do próximo. E enquanto não tem vacina para todo mundo, devemos redobrar os cuidados. Saia de casa apenas para o essencial. Use máscara, higienize bem as mãos e passe álcool em gel. Evite aglomerações. Mas, ó, a gente vai estar junto nesse momento, viu? Porque você já sabe, nosso encontro é ao meio-dia no Juntos na Cozinha, aqui na TV Diverso.